O meu nome é Carolina, eu fiz aqui o estágio de coveterismo no verão de 2021. Na altura estava acabada a minha licenciatura em cinema documental. Pronto, este documentário foi, sem dúvida, o mais difícil do que eu já fiz até a altura, porque foi filmado ao longo de três meses. Hoje eu tinha muitas horas, mais de 900 horas que eu contei no final. E foi muito desafiante em termos de edição, porque não estava habituada a trabalhar com projetos tão grandes, filmados durante um tempo. E acho que melhorei bastante em termos de edição e criar uma narração e criar uma história a partir das filmagens que eu tenho. E todas as manhãs acordava às sete e meia, oito, ligava para a recepção, perguntava-me ao meu lado no barco. E se tivesse, acordava a minha mãe e foi-me de trazer, se não tivesse, pronto, vinha à tarde. E depois vinha no barco e conheci várias pessoas, foi ao longo de três meses. Tive muitos comportamentos, que acho que não faria se viesse só uma vez. E vi espécies que nunca pensei a ver, como as balés azuis e as órgãs. Depois da minha experiência com o futurismo, me inspirou a fazer a minha mestrada em produção de vida salvagem. Comentários de vida salvagem. E desde o mestrado até agora fiz mais três filhos. Um foi sobre um fotógrafo fácil, o outro foi sobre a vida no lago e a outra foi sobre a vida marinha nas poças ao fédio das praias. Sim, pronto, estou de ser lá e lá estava. E agora vou começar em setembro a trabalhar para a UITV, que é o empreendedor. Agora está aí, que é de fudidão. Titoria! Titoria!